Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra abrir com vocês essa caixinha da minha parceira maravilhosa, a loja Persephone Dark Clothes. E eu não só vim aqui pra mostrar pra vocês as peças que a loja me enviou, como também pra falar de um sorteio que está acontecendo nesse exato momento. No meu Instagram, em parceria com a Persephone, valendo 250 reais em roupas da loja. Então fica até o final, que depois que eu abrir a minha caixinha eu falo pra vocês como participar desse sorteio. Sem enrolação, porque eu estou ansiosa, né? Vamos lá. Vamos abrir a caixinha. Deixa eu cortar aqui o papel. Cortei aqui. Olha que legal! Primeira coisa que veio colado aqui do lado de fora da caixinha, é esse pacotinho. Deixa eu ver. Vieram dois modelos de máscara. Essa preta e essa daqui com uma estampinha. Elas tem aqui de cada lado um veludo que estica, pra gente conseguir regular o tamanho, pra amarrar e colocar atrás da orelha. Deixa eu mostrar pra vocês. E veio aqui um papelzinho anotado falando que em todas as compras de roupa, você vai ganhar uma máscara de brinde, tá bom? O momento agora, gente, é de ficar em casa, mas caso você precise sair e não tem outro jeito, se proteja. Então já achei bem legal da parte da Persephone, falar que todos os pacotes estão levando uma máscara de brinde. Agora indo pra caixinha propriamente dita. Ela veio muito bem embalada. Caramba, veio muita coisa. Vieram diversos pacotinhos assim, ó. Olha que legal! Um calendáriozinho, ó. Muito veludo. Do jeito que eu amo. E um pacotão aqui no final. Então as peças vieram divididas em três pacotes. Vou começar abrindo o primeiro aqui. Ai, que foto linda! Vieram uns impressos da loja aqui em um dos pacotes. E vamos ver a peça. Caramba, que bonito! A primeira peça que eu tirei aqui foi essa daqui. É um acessório pra você usar por cima de legging ou por cima de outra saia mesmo. De repente uma saia simples, eu acho que eu vou usar dessa forma. E vem um tecido transparente por baixo, que lembra um chifão. E uma renda por cima. E olha aqui esse cinto. É daquele que você dá várias e várias voltas no corpo, ó. Ou se você não quiser... Não, acho que vai ter que dar sim. É um cinto bem grande. Opa! Caiu minha tesoura ali. Pra dar várias voltas no corpo. E... Hum... Eu acho bem diferente pra você incrementar uns looks mais básicos. Ou usar com legging mesmo. Mas normalmente quando eu uso legging, eu gosto de usar ela pura. Com camiseta ou alguma coisa assim. Mas esse daqui, eu já estou imaginando o que eu vou fazer com ele. Agora, indo para o segundo pacote. Gostei do calendário. Vou colar na minha geladeira. E... Vieram duas peças. Vieram duas peças no pacote. De veludo. Eu amo o veludo da Persephone. Olha. Nossa, que linda. É estilo medieval. Uma blusa medieval de veludo. Olha esse veludo. Que maravilhoso. Ele não é um veludo vermelho. Ele é como se fosse um... Um borgonha. Um marsala, sabe? Tem esse detalhe de fita aqui. Eu acho que ele pode ser usado tanto pra frente quanto pra trás. Se você quiser um visual mais básico na frente. Aí atrás ele vai ficar parecendo um corpetezinho. Dá pra regular. Ou na frente mesmo, pra usar de detalhe. E tem essa manga de chifon. A Persephone tem muitas peças pra quem gosta de um estilo mais medieval. E essa, com certeza, é uma delas. É muito bonita mesmo. Olha como ela é bonita. Eu gostei muito desse tecido. E ela realmente lembra algo bem medieval. Como eu falei pra você, se você quiser, essa parte aqui pode ser usada pra trás também. E aí na frente vai ficar só uma blusa mais simples. Olha que linda. Eu adorei ela assim. Parece que assim ela se ajustou melhor ao meu corpo. Com o detalhe pra trás. Fora que esse veludo é lindíssimo. E a segunda peça que veio... Olha, outra blusa. Que linda. Também é uma blusa de veludo molhado. Essa daqui tem manga comprida. Ou é meia manga. Eu acho que é aquela manga que para aqui assim, sabe? Um pouco abaixo do cotovelo. E tem esse detalhe aqui. Transparente. Que vai ficar logo acima do busto. Nossa, essa daqui vai ficar muito bonita. Essa daqui eu vou usar demais. Principalmente agora que estamos chegando no outono, inverno. Essa daqui é a segunda blusa que eu mostrei pra vocês. Como eu disse, ela tem a manga 3 quartos. Eu acho que é a única peça de roupa que eu tenho com a manga nessa altura. E tem esse detalhe com essa renda bem bonita aqui no colo. Ela ficou um pouco larguinha pra mim aqui. Eu gostaria que ela tivesse ficado mais assim, ó. Mas nada que uma pinçazinha não resolve. Isso daqui eu mesmo consigo fazer. E eu achei bonito porque dá a impressão de que é um top. Tomara que caia com uma outra blusa por baixo. Eu gostei bastante. E o último pacote que eu recebi aqui... E o último pacote que eu recebi aqui... Olha, é uma blusa transparente de poá. Gente, essa vai ficar incrível no corpo. E ela veio com um topzinho básico. Pra ser usado por baixo. Um top vermelho. Mas aí você pode usar, obviamente, com o que você quiser. Eu gosto de usar esse tipo de peça com regata. Eu pretendo comprar um corset pra fazer tie lacing. E esse tipo de peça com corset fica maravilhoso. E usar com um topzinho mesmo também. Um top simples de malha. Vai ficar lindo. Esse daqui é o conjuntinho que eu recebi. A blusinha de ombro caído com o top. A blusa é de tule com poás. E uma coisa que eu achei bem interessante... Não sei se por conta da cor. Preto e vermelho. Preto e vinho. Ou por conta dos materiais. É que as peças elas têm um ar meio vamp, né? Gostei muito do conjunto assim. O top é bem curtinho. Ele só tapa a mesma área do busto. E chega mais ou menos aqui no meio da cintura. Mas é óbvio que você pode usar essa blusinha com qualquer outra peça por baixo. Mas ela acompanha o top, né? Ah, vestido. Eu amo vestido. Veio esse vestido aqui. Eu tenho o dele verde. Que veio da outra vez, se eu não me engano. Na mesma cor daquela primeira blusa. Gente, essa cor é muito... Olha isso. Olha esse tecido. Ele é um vestido de alcinha. Agora que eu percebi que ele combina ali com o meu fundo, né? Tem mais ou menos a cor do meu fundo. E é um vestido básico, né? Vai dar pra usar com muita coisa. De muitas formas. E essa cor... Eu tô apaixonada por essa cor. O vestido. O vestido eu pensei que fosse ficar bem larguinho. Mas eu adorei o jeito que ele ficou no corpo. Ele ficou ajustado na medida certa. Sem apertar. E eu gostei muito do decote que ele faz aqui na frente. Eu gostei bastante. Eu estou com o sutiã errado, né? Pra esse tipo de peça. Mas... Dá pra ter uma ideia de como vai ficar. Ele me deixou acinturada. Ele é numa altura que eu gostei. Fica, o quê? Um palmo acima do joelho. E esse veludo é maravilhoso. Esse veludo é muito lindo. Eu estou apaixonada por ele. Eu tenho outro vestido de veludo da Persephone. Que eu tenho há bastante tempo. Que é preto. Ele é mais ou menos um modelo desse. Só que eu não sei se o tamanho que é diferente. Mas o preto fica mais apertado pra mim. E eu amo aquele vestido. Mas eu gostei muito do caimento desse daqui. Eu acho que esse daqui eu vou usar mais. Ele é muito bonito. Com uma meia calça preta e um couturo. E de última peça, uma saia. Olha, é uma saia midi. Num veludo vermelho mais claro. É uma saia bem rodada. Acho que dá pra usá-la como cintura alta também. Olha que bonita. E por último, mas não menos importante, as partes de baixo. Vou começar mostrando a saia de veludo. Ela é cintura alta. Tem um reforço aqui na cintura. Muito bem feita. Gostei bastante. E ela cobre meu joelho. A altura dela é essa. Mas eu creio que se você quiser, você pode pedir pra que ela seja feita em outras alturas também. A cor do veludo dela é diferente. Não é o mesmo vinho da blusa e do vestido. Porém, também é um veludo muito bonito. Ele não é vermelho. Mas... Olha o caimento dela, que bonito. Veludo é um tecido muito sensual, né? Não é vermelho. É um... Não sei. É um vermelho mais rosado. Eu diria isso. Dá pra colocar aqueles forros de tule por baixo pra deixar ela bem rodadinha, sabe? Porque ela tem bastante tecido. Gostei bastante. Por último, mas não menos importante, a peça que eu estava mais curiosa. Que é essa daqui com o cinto. E eu pensei em usar como? Assim, com uma saia. Essa saia aqui é uma short saia da minha outra parceira maravilhosa, Sweet Sun. E eu vou colocar pra trás, pra frente, pro lado, pro lado. Eu pensei em usar assim, porque você transforma uma peça em outra. Olha como ficou legal. Fora que dá aquela bela cinturada por causa do cinto, né? Voltei com esse look bem vamp. Olha como combina. Foi exatamente o que eu falei pra vocês. Esse veludo é maravilhoso. E eu me arrumei assim, linda e maravilhosa, com as peças da Persephone, pra tirar fotos pro Instagram. Principalmente pra divulgar o sorteio pra vocês. Como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, a Persephone vai sortear 250 reais em roupas da loja. Você vai escolher quais peças você quer. E o sorteio vai acontecer no Instagram, no meu perfil. Vou deixar o link aqui embaixo. E você precisa seguir a mim, seguir a Persephone. E marcar nos comentários da foto do sorteio, três amigos pra participarem também. Enfim, todas as informações e os critérios pra participar do sorteio estarão na foto. Vou deixar o link aqui na box de informações. E também no primeiro comentário fixado, aqui embaixo. E lembrando também que temos cupom de desconto na Persephone. O nosso cupom lá é o Nox. Mas eu sempre deixo tudo aqui embaixo na box de informações. Principalmente caso venha a mudar o cupom futuramente. Então as informações atualizadas estarão aqui embaixo. O site da Persephone, o Instagram e o cupom. E qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu te respondo o mais breve possível, tá bom? É isso, eu espero muito que você tenha gostado. Eu amei. Muito obrigada mais uma vez, Persephone, pela confiança. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.